E aí, moleque, lada a pistola e volta pra escola Só dá um break, buscar melhor uma vida da hora Deixa a sua cor orgulhosa, sem visão é ver ela chorando Pra que ser profissão perigosa, se tu pode arrumar um trampo É o que procede, se adiantando, ajudando a família Pense o que vende, lá estudando e não na correria Os conselhos tá sendo de graça, fica preso é mó direção O veneno que o malandro passa, você pode tirar conclusão Mó tempão, mó tempão, mó tempão Perdido atrás das grade, quero não neguinho Quero não, quero não, prefiro a liberdade Mó tempão, mó tempão, mó tempão Perdido atrás das grades, quero não neguinho Quero não, quero não, prefiro a liberdade E aí, moleque, lada a pistola e volta pra escola Só dá um break, buscar melhor uma vida da hora Deixa a sua cor orgulhosa, sem visão é ver ela chorando Pra que ser profissão perigosa, se tu pode arrumar um trampo É o que procede, se adiantando, ajudando a família Vê seu pipete, lá estudando e não na correria O conselho tá sendo de graça, fica preso é mó direção E o veneno que o malandro passa, você pode tirar conclusão Mó tempão, mó tempão, mó tempão Perdido atrás das grades, quero não neguinho Quero não, prefiro a liberdade Mó tempão, mó tempão, perdido atrás das grades Quero não neguinho, quero não, quero não Prefiro a liberdade E aí, CK Mais um som de maloca, certo? Certo, certo E aí, moleque Lá da pistola e volta pra escola Só dá um break, buscar melhor uma vida da hora Deixa a sua cor orgulhosa É assim que é, de mulher, sapatão, cagado, porra, beijão Filão, chama a atenção Transtache, conchave, perito, grau de um balão Toma trache, destaque, indagidade, patrão Tento bater, se bizarro, com motor de rodilhão E a liberdade, com o motor de uma situação Do cara, da roupa, grafim, é gris Calma, 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 calma E aí